Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Milagroso Coringa Galera, finalmente trouxe pra vocês um vlog, tá ligado? E eu falei que eu ia gravar, tô enrolando, tô enrolando E no dia que eu falei, mano, hoje eu vou gravar um vlog Eu pensei, o que se deve gravar num vlog? Pensei em primeiro começar a assustar a galera da casa por um tempo Mas eu percebi que eu não sou muito bom pra assustar os outros não Então eu falei, cara, nada melhor seria um vlog mostrando meu dia-a-dia Eu não sei se meu dia é legal, mas pra vocês podem ser legal Pode ser que tenha outros vlogs mostrando meu dia-a-dia Hoje a gente vai fazer uma gravação externa Eu posso mostrar pra vocês? É como se vocês vissem da minha visão o meu dia Enfim, né? Vamos pro vlog, espero que vocês gostem aí Tem bastante susto Vai ter também uma gravação de uma parada que vai lançar no dia 20 e poucos Mas eu não posso falar pra vocês o que é Eu mostrando um pouco do meu setup Sempre que eu for viajar, sempre que tiver alguma parada assim Eu tive a ideia de começar a gravar pra vocês da minha visão como que é essa parada Já que eu não gravo muito stories no Instagram A galera sempre fala assim, nossa, mano, você não grava stories no Instagram? Eu decidi que eu posso fazer isso em formato de vlog Vai ser só o primeiro pra vocês verem aí como que é o dia-a-dia aqui em casa Em dois dias de vlog gravado, fechou? Deixa o likezão, espero que vocês gostem do vídeo Let's go to vlog Para, amor, tá louco? Queria ver? Vão eu deixar ver! Ele é pequeno, né? Errou! Errou! Misericórdia! 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 3 e 39 do manhã, a Natastina filmou aqui do lado. Ela já deve estar quase dormindo, eu dormindo, não sei, que eu estava jogando até tarde, então eu não subi ainda, na verdade eu subi. Então agora eu vou tentar dar mais um susto nela e depois a gente vai de baixa. Esse vídeo está muito legal, mano. Que mulher usa isso, mano? Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EMG Ihr FAMÍA FAMÍria Jantando A CIDADE NO BRASIL pegaram os não Não sei controlar, não. Aí, ó, consegui. Falei que essa luz ia ser da hora. Você tá no meu vlog, meu parceiro? Iiii, tamo junto. Tô gravando dia a dia, como que é nossas gravações. Tô gravando tudo, mano. Tô gravando você me gravando. Olha a visita, tropa. Os caras invadiram aqui, não entendi nada. A vista que ele tem da cozinha, meu parceiro. Opa, e aí, mano? Beleza? Aqui é o closet, boy. Nero tele. Esse aqui é o closet de Vertoc. Esse aqui é a sala dele. Esse aqui é o boneco mais brabo que existe na gringa. Diretamente da gringa. Isso aqui, de novo, é a vista dele. Isso aqui é uma coisa que não faz sentido da casa dele. Uma porta que tem um banheiro aqui, mano. Por que o cara tem um banheiro disfarçado? Rico tem cada fetiche, né, galera? Atente seus sinais ainda. Pra deixar a gente mais confuso ainda. Que sinal, gente? Algumas coisas da casa do PH não fazem sentido, velho. Atente seus sinais no banheiro. Aqui tem outra frase. Proibido, proibido. Oxi. Na dúvida, tô na dúvida aqui. O que que é isso aqui que eu não tô entendendo? Após gravar a casa dele toda, vem a parte principal, mano. Aí é muito... Jesse, agora é a hora, mano. Já falou que até vai mexer. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão aí se você gostou. Tamo junto. Fui. Eu quero encerrar aqui. Eu quero encerrar contigo aqui, mano. Fala aí. Aí, galera, deixa muito like nesse vídeo aí, mano. O Jesse também vai voltar. E o Coringa vai ser trollado em breve. Se tiver 300 mil likes, eu trolo esse molequinho aqui, ó. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma